Galera, é inegável que Mortal Kombat Shaolin Monks é uma das grandes pérolas da franquia até hoje e nós aguardamos ansiosamente por um remake do jogo ou até mesmo um remaster do seu original aí e recentemente um perfil lá do Twitter fez uma publicação perguntando para os usuários, né? Se nós tivéssemos um novo jogo do Shaolin Monks, qual dupla mereceria o protagonismo para poder conduzir esse novo jogo e ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Ed Boon republicou essa postagem respondendo o rapaz e dando esperanças aí de quem sabe no futuro, nós temos um jogo de Shaolin Monks e ele mesmo já escolheu os seus próprios personagens. Então nós vamos abordar isso aqui no vídeo de hoje, conversar um pouco a respeito e eu vou aproveitar para poder trazer uma matéria lá de 2010 onde eles já tinham a ideia de trazer um Shaolin Monks que acabou sendo cancelada. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora para mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte o nosso conteúdo, você já está ligado aí no esquema, deixa seu like, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema e confiram os dois últimos vídeos que publicamos ontem acerca do Mortal Kombat 1 e também do Multiverso. Está aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou trazer aqui para vocês, galera, deixa eu até trocar minha tela aqui, um artigo de 2010 da Game Informer com o título Ed Boon revela o cancelado Mortal Kombat Fire and Ice. Eu acho que vocês se lembram disso daqui, né? O Fogo e Gelo que teve até mesmo referência lá no Mortal Kombat 1 que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E aí, nessa entrevista, o Ed Boon diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho, ela é bem pequenininha, tá? Para a gente poder passar para esse próximo ponto. Tivemos a chance de falar com o criador de Mortal Kombat, Ed Boon, hoje, e ele mencionou um título da série que nunca viu a luz do dia. Parece similar ao Shaolin Monks de 2005, mas com os rivais Sub-Zero e Scorpion trabalhando em conjunto. E aí vem a declaração do Ed Boon. Quando eles terminaram o Shaolin Monks, no caso, os caras da Paradox iam fazer outro chamado Fire and Ice. Seria um jogo cooperativo de Scorpion e Sub-Zero, disse Ed Boon. Eles realmente começaram os estágios iniciais daquele jogo, mas não conseguiram fazê-lo a tempo e dentro do orçamento, então o projeto foi cancelado e meio que foi embora. Ele continuou zombando de um dos títulos de Mortal Kombat menos lembrados com carinho. Houve alguns que foram iniciados e alguns que nunca deveriam ter sido concluídos, fazendo referência aqui no caso ao Special Forces. E aqui, nesse último trecho, Special Forces e MK Mythologies certamente foram erros para a série, mas Shaolin Monks foi uma ótima experiência co-op. Infelizmente, parece que não veremos Scorpion e Sub-Zero se unindo tão cedo. Pois é, essa matéria, pessoal, novamente, ela é de 2010, lá na Game Informer que ela aconteceu, como vocês podem ver aqui a data e tudo. Então assim, foi pro limbo. Eles tinham um projeto de fazer um novo jogo no estilo Shaolin Monks com Scorpion e Sub-Zero e tudo. E, novamente, repetindo aqui o que eu acabei de falar, né? Eles trouxeram essa referência do fogo e gelo no Mortal Kombat 11 em um capítulo onde nós acompanhamos a história do Scorpion e Sub-Zero juntos. Vocês se lembram bem disso, né? Pois é. E tem um outro ponto também bem interessante que vale a pena mencionar, é que no Rapid Fire Question, que eu acho que foi com o Game Informer mesmo, na época, lá do Mortal Kombat 11, o entrevistador perguntou pro Ed Boon, né? Se eles tinham a intenção de, quem sabe, no futuro, eles trazerem o Mortal Kombat Shaolin Monks e o cara até menciona que bastava eles fazerem algumas ligações pra que esse projeto pudesse sair do papel e rolar. Só que o Ed Boon, ele comenta, né? Ele joga um balde de água fria e logo comenta que precisaria de mais do que algumas ligações pra poder fazer isso acontecer. E aí, nós vamos aqui pra essa postagem recente que aconteceu. Vou até mostrar aqui pra vocês aqui, trocar na tela mais uma vez, ó. Deixa eu até ajeitar aqui o meu tweet que tá meio esquisito, a minha telinha do Twitter, né? Nós tivemos, pessoal, essa publicação aqui, ó, do Jim's Retro Emporium. E ele perguntou aqui o seguinte, Qual dupla de Mortal Kombat você acha que merece o seu próprio jogo spin-off no estilo Shaolin Monks? E aí ele colocou Jax e Sonya, Scorpion e Sub-Zero, Raiden e Fujin e as nossas queridas Milena e Kitana. Beleza, aí a galera começou a interagir aqui, colocando seus desejos e tudo mais. Daí, pouco tempo depois, vejam só quem respondeu a publicação do rapaz aqui, ó. Ninguém mais, ninguém menos do que Ed Boon e ele disse o seguinte, Sem dúvida se, quando fizermos um, será Scorpion e Sub-Zero. Ou seja, ele tá resgatando aquela ideia inicial lá de 2010, na entrevista do Game Informer que eu acabei de mostrar pra vocês, que se eles forem fazer mesmo, eles vão trazer esses dois personagens que são os mais populares da franquia, querendo ou não, pra poder protagonizar esse novo jogo no estilo Shaolin Monks. Só que tem um ponto interessante, vocês já devem ter notado nessa frase do Ed Boon, que ele fala, se fizermos um, só que ele coloca um quando aqui entre parênteses. Ou seja, será que eles já estão com um planejamento de fazer um jogo desse pra poder ser lançado aí no futuro? Porque ficou bem enigmático esse se e esse quando com a interrogação aqui, entre parênteses, né? Dando realmente indício de que esse projeto possa sair no futuro. E vale a pena lembrar, meus amigos, que recentemente, eu sei que alguns canais aí fizeram um vídeo acerca disso, principalmente o Dynasty, né? Lá de fora, que eu acompanho aqui também, acerca de um rumor que a Netherrealm poderia estar fazendo, sim, um jogo de aventura no estilo do Shaolin Monks e tal, e que poderia ser tanto para o Mortal Kombat quanto para o Injustice. Não bateram um martelo sobre qual projeto seria necessariamente, mas, sendo um jogo nesses moldes, muita gente apostou, obviamente, no Mortal Kombat, já que eles fizeram um Shaolin Monks aí antigamente. E isso rolou tem poucos dias, e aí o Ed Boon, nessa postagem, vem e responde dessa maneira aqui nesse retweet. Olha só que coisa, no mínimo, curiosa, né? E assim, pessoal, na minha humilde opinião, eu acho que seria realmente bem legal se eles fizessem um novo jogo no estilo do Shaolin Monks, com outros personagens ali como protagonistas, né? No caso, como ele tá dizendo, o Scorpion em Sub-Zero, e que ele fosse, de fato, um novo jogo, totalmente repaginado, com engine mais nova, novas mecânicas e tudo, puxando os principais elementos, e os melhores elementos, né? Desse tipo de jogo para esse game que, pelo jeito, eles estão querendo fazer. Porque nós sabemos aí que o Mortal Kombat 1, cara, não tem como negar, tem passado por diversos problemas, patches de bug e tudo mais. O jogo, ele vem melhorando com o tempo, com as atualizações que eles vêm trazendo pra gente? Sim, mas ele ainda enfrenta muitos problemas, principalmente a questão dos modos offline ali, né? Dos modos casuais, que são bem escassos, visto que nós só temos ali um invasão que acaba ficando bem maçante, depois de poucas horas ali que a gente tá jogando, né? E eu acho que esse jogo, no meio do caminho aí, seria um baita sopro de ar fresco pra franquia, tendo em vista, né, esses problemas que eu acabei de mencionar que o Mortal Kombat 1 vem passando, por ele ter sido lançado às pressas pra poder suprir lacuna de outro jogo que não foi lançado no momento que deveria, no caso, que foi Esquadrão Suicida e tudo mais. Vamos aguardar aí pacientemente eu poder ver o que vai acontecer, sem muitas expectativas, obviamente, porque essa declaração do Ed Boon, ela aconteceu, mas pode demorar bastante pra uma parada dessa daqui rolar de fato. E agora eu quero muito saber, obviamente, a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acharam dessa declaração aqui, né, desse repost do Ed Boon acerca de um possível Shaolin Monks aí, né, um jogo no estilo Shaolin Monks vindo no futuro com os protagonistas Scorpion e Sub-Zero. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal, e novamente não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri